E agora a gente vai falar sobre os super alimentos que todos os anos surgem, né? E prometem, além de uma vida mais saudável, prometem também regular o apetite e, claro, controlar o peso. Roda o VT. Quem está acostumado a fazer dieta ou gosta de ficar por dentro das novidades nutricionais, sabe que a cada ano surgem alimentos que prometem ajudar a manter a nossa vida mais saudável. Mais itens como chia, gooseberry e suco verde podem ter ficado no passado. E entre as novidades que devem virar sensação nas jetas de 2015 estão a alga marinha kelp, o pólen, a espelta, que é um trigo vermelho, e o arroz negro, entre outras. Será que vão fazer sucesso aqui no Brasil? Espelta? Não conheço. Eu acho que há alguma coisa a ver com, sei lá, com ser esbelto, com ser magro. Espelta? Espelta pra mim deve ser cebolinha tentando falar esperta. É isso que eu acho que deve ser. Pólen de flores, eu acho que pro meu... Ai, caramba, essa é difícil demais. Como assim pólen de flores? Pra que que serve? Eu sei na natureza, que é pra uma questão de reprodução de árvore e tal. Agora, pro meu consumo direto, não tem ideia. O pessoal usa pra dieta? Acho interessante. Quanto mais grãos você colocar na sua dieta, eu ouvi dizer que é mais saudável. Café com manteiga, realmente, eu já vi em alguns lugares consumir. Inclusive, eu perguntei pra uma pessoa, ele falou que quando coloca, vai derreter, aí vai untar o seu estômago e vai evitar durante o dia que você consuma gordura, então vai fazer uma barreira protetora. Eu acho que a galera é meio exagerada nessa relação da dieta, né? Sempre tem uma novidade nova, sabe? Uma coisinha assim, ah, beleza. No Revista da Cidade, vamos conhecer melhor esses alimentos, que prometem, entre outros benefícios, mais disposição e controle dos indesejáveis quilinhos extras. É legal a gente ficar atento, sim. Afinal de contas, a gente não precisa usar todos, mas alguns você consegue colocar no seu dia a dia com ótimos ganhos, não é isso? Amanda, tudo bom? Amanda Regina tá com a gente hoje, nutricionista, vai ajudar a entender que alimentos novos são esses, como é que a gente pode fazer uso no dia a dia e em que casos a gente pode pensar, sim, em incluí-los no nosso dia a dia. Todos os anos surgem alimentos novos. A gente, muitas pessoas até olham com uma certa desconfiança, como a gente viu nesse VT agora, ah, será que é só moda? Será que realmente funciona? Como é que as pessoas devem encarar essa introdução de novos alimentos na dieta? Eu acho que sem preconceitos, né, Rê? A gente deve provar coisas novas. A gente sempre tem aquele pretinho básico no guarda-roupa que salva, tá? E a gente adora, às vezes, as novidades, tá? Até pra não enjoar. Então, assim, tem alimentos que nem o açaí, que nunca saiu de moda, na verdade. Entra, sai. Maravilhoso, né? E aí eu trouxe uma versão nova. Por quê? Porque o cuidado, o açaí é fantástico pra saúde. Essa cor roxa, a antocianina, pra saúde da mulher, tudo que é roxo melhora muito, o sistema imunológico, o sistema... Toda a saúde feminina trabalha, tá? E aí, o que que acontece? O pessoal enche o açaí de leite condensado, de leite em pó, e aí perde esses benefícios por tanto de tranqueira que coloca junto. E engorda a receita, porque o açaí já é calórico normalmente, né? Agora, uma porção de açaí como lanche é uma ideia interessante. E aqui, até pra variar, eu trouxe o molho de salada de açaí pra você. Esse aqui? Esse aí. Ah, é? Como é que você fez esse molho? É só a polpa do açaí, tá? O pessoal pode comprar hoje a polpa, sentar com o xarope de Guaraná. Mistura azeite, sal, limão, tá? E pode servir esse molho na salada, na carne. Que delícia! E traz um paladar bem diferente e bem rico, tá? Bem rico mesmo. O que seria uma porção de açaí? Qual é a quantidade ideal? Porque às vezes a gente pega um potão daquele de meio litro... Sente na TV, né? E manda até, porque é delicioso, né? Geladinho, eu pelo menos amo. É um exagero essa quantidade? O que seria uma porção ideal? Uma porção ideal seria em torno de uma xícara, mais ou menos. Umas quatro colheres de sopa. Quatro colheres de sopa. Uma xícara das de chá? Isso, mais ou menos o que a gente tá falando. Vai, é... Não, esse potinho... Uma porção dessa, sim. Esse potinho tem duas porções, vai. Isso, esse potinho. Esse potinho aqui não muito cheio. Não muito cheio. Ah, isso seria uma porção. Seria uma porção razoável, né? Pra pessoa. Tá, é legal a gente saber. Tá bom. Tá bom. Agora, tem umas coisas que eu achei muito inusitadas, muito diferentes sobre esses super alimentos aí que estão vindo esse ano, como por exemplo, as algas. Muita gente já costuma consumir as algas porque é fã da culinária japonesa, elas estão presentes. Essa mesma alga que vai na culinária japonesa é essa alga que tá prometendo trazer tantos benefícios, Amanda? Então, a alga, a gente deveria comer mais o pessoal ocidental, tá? Se você pensa, a alga, ela faz a renovação do oxigênio no mar. Então, ela também traz a capacidade de oxigênio no nosso corpo. Então, aumenta a oxigenação celular, retardo, envelhecimento, né? Um alimento vai anti-aging que a gente coloca hoje, tá? Então, assim, aqui tem a alga. O ideal é nunca ter excesso, né? A alga aqui. Por quê? Porque ela pode atrapalhar a absorção do iodo. Então, realmente, e aí afetar o funcionamento da tiroide. Eu trouxe uma ideia do consumo de alga que, além de fazer com o arroz, né? Tradicional da culinária japonesa. As pessoas podem enrolar tofu na alga, né? Fazer um tofu temperado, podem fazer com o arroz, propriamente dito, né? E qual é a quantidade ideal pra gente consumir por dia? Olha, hoje existe até snack de alga, o que eu achei fantástico. Eu vi, quando eu fui ver, né? Tem com amêndoas, já tem alga com amêndoas, alga com gergelim. Então, até facilitaram a vida. Até três fatias dessa alga. Três folhas inteiras como essa? Três folhas inteiras. É o ideal pra um dia. É, suficiente. Agora, eu ouvi falar também, tem telespectador perguntando pra gente, a respeito do café com manteiga. Muita gente pode agora falar assim, hã? Como assim, café com manteiga? Que mistura estranha é essa? E como ele pode ajudar o nosso organismo a, de repente, até perder peso? Então, essa, quando eu recebi a pauta, eu falei, não, essa é muito esdrúxula. Sensacional, parece coisa de mulher grávida, que tem desejos doidos que aparecem, sabe? Essa é melhor, eu acho que não usar. Toma o café e usa manteiga, não mistura. Porque a dica do pessoal é que achava que melhorava o funcionamento cerebral. Agora, o café já melhora, Renan. Não precisa misturar com a manteiga. E já é estimulante. E já é estimulante. Exatamente, seria uma combinação desnecessária. Passa a manteiga no pãozinho, na tapioca e toma o café, que é melhor do que café com manteiga. Concordo com você. Agora, então, não existe nada comprovado cientificamente que o café com manteiga resolva qualquer coisa no nosso organismo. Não, não. Como esses outros alimentos que você já citou. Exatamente. Agora, por exemplo, tudo que a gente usa de insetos, de uma maneira geral, abelha, que nem pólen, aquele, não só o pólen, que eu uso embaixo da língua, o néctar. Então, esses aí, a gente tem que fazer um teste para ver se não tem alergia. Tá. O pólen também está muito na moda. Eu fiquei na dúvida. Como que a gente utiliza o pólen? Na verdade, assim, na colherzinha e tulum. Come um pouquinho. Isso, come um pouquinho. E é bom? Mais ou menos uma colherzinha dessa aqui, assim. Tem gosto de pólen. Mas é doce, é salgado, não faço a menor ideia. Não, ele tem um que, é muito característico. Não, se você não sabe que você é alérgica, re, come, tipo, um bem tiquinho assim, bem tiquinho mesmo, sabe? Eu senti o cheiro antes. Ah, então está com o cheirinho da Godberry que eu estou comendo. Tem, tem o cheiro. Um pouquinho assim? É isso. Vai me dar alguma coisa? Isso, não, não vai te dar nada. Vai fechar minha garganta? Não, não, não. Agora, tem gente que pode esfregar, fazer aquele teste de pulso, que esfrega no pulso, né? Espera, vê se não tem reação nenhuma em 24 horas e aí consome. E qual é o benefício do pólen na nossa dieta? O pólen é super rico, igual a geleia real que eu estava lembrando, tá? Ele é bastante rico em antioxidantes, é um alimento também considerado, vai um super alimento, porque tudo que é da abelha, a abelha concentra, né? No mel, na geleia real, no pólen. É melhor do que o mel? Eu diria que é diferente, mas é uma outra característica, vai. Estranhinho, né? É estranhinho. Parece marinha. É estranhinho. Você pegou a pó? É. O sabor é, é, gosto de pólen. Gosto de pólen, não. Não tem nada que se assemelhe a isso mesmo. Agora, de bem interessante. Não é, parece marinha na boca, ele vai dissolvendo assim. Vai. Você pode polvilhar, você pode polvilhar no que você quiser também. Numa salada, por exemplo? Agora, quando o nosso intestino está vazio, o nosso estômago está vazio, a capacidade de absorção é melhor. É maior. Então, esses alimentos de geleia real pólen, você espera que você esteja em jejum e use. Tá. Por isso que eu falei a colherzinha. Agora, tem vários grãos aqui também que você trouxe, né? Aqui que você pode falar pra gente. Espelta também, eu ouvi falar que está na moda. Tem espelta, está na moda. Tem a... Aqui que eu acho que nunca deveria ter saído é a aveia, tá? A aveia, esse é o leite de aveia, Rê. Ah, dá pra gente fazer o leite de aveia? Dá, esse eu fiz em casa. Olha que legal. Fica bem característica de leite. Pra hoje, quem tem problema com os laticínios... Eu gosto, eu estou tomando vários leites diferentes hoje em dia. Amando. Pode fazer uma correção dele com um pouquinho de baunilha e com um pouquinho de óleo de coco. Que dá um saborzinho, né? Porque todo leite tem um quê de gordura. E como que a gente faz esse leite de aveia? Então, é uma xícara de aveia, tá? Ou de flocos finos, de flocos grossos, flocos finos vai soltar mais rápido. E aí, duas xícaras de água. Deixa descansar? Deixa descansar uma hora, passa na peneira, naqueles voal, tá? E aí, faz como se fosse uma cola e dilui com mais água. Mais duas xícaras de água. E dura quanto tempo? Se eu fizer essa quantidade? Ah, uns dois dias, mais ou menos. Dois dias, na verdade. O que eu acredito que deveria estar nessa moda. Que legal. Que é o consumo de um dia de frutas vermelhas ao dia. O que que ele faz de bom no nosso organismo? As frutas vermelhas são as frutas... Pode tomar. Esse vai estar bem gostoso. Nossa, que delícia. Gente, esse é muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Esse é o leite de aveia, biomassa e uma fruta vermelha. A gente usou amora e framboesa. As frutas vermelhas, na minha opinião, são outras frutas que deveriam estar em moda também. A fruta vermelha é que tem mais ação de proteção contra câncer. A verdade é que toda hora a gente está formando célula de tumor. E o corpo está toda hora combatendo. Então, toda essa proteção vem através dos alimentos. A biomassa, ela ajuda a trazer saciedade, a retardar a absorção de glicose. E ela também ajuda a diminuir o colesterol. E o que é isso? A gente consegue fazer em casa, biomassa? Eu fiz em casa também. Ah, é caseira, que legal. É caseira. É a banana verde, ela tem que estar verde, de preferência não climatizada. Então, banana verde orgânica. E aí, a panela está de pressão quente, você joga a banana lavada, 10 minutos, cozinhou. Essa eu fiz com casca e a polpa. Ah, você utilizou inclusive a casca? Inclusive a casca. Inclusive a casca. Dica, quem for fazer em casa, tire do liquidificador imediatamente, porque ele faz como se fosse uma cola, tá? E aí eu coloquei no refratário, cortei em formatos e congelei, tá? E aí conforme eu vou usando, eu tiro um cubo, dois de casa e vou usando na preparação no dia a dia. E aí você usa não só em vitaminas como essa, mas em outras preparações? Suco na sopa, no caldo de feijão, aí a pessoa pode... Ela traz uma viscosidade, não tem sabor, traz viscosidade. Que potencializa, ajuda o trato intestinal também. Isso, alimenta as bactérias boas que moram no intestino da gente. Ah, que legal. Então, alimento com a ação prebiótica, que a gente chama. Entendi. Bom, o chá verde está aqui também? É a matcha, tá? Esse é um... A matcha é utilizada em ritual, né? No Oriente. E aí eles colocaram como superalimento. Agora, pelo custo-benefício, eu acho que vale a pena continuar no chá verde, tá? Porque a matcha, ela tem o quê? Mais de amargo. Então, pode ser que a pessoa... E o chá verde já é super rico. Isso é o chá verde cultivado na sombra, que aumentou o clorofila, tá? Então, por conta disso, aumenta o benefício. Agora, às vezes a relação custo-benefício, né? Eu ainda acho que sou mais fã ainda do chá verde no dia a dia, até por ter um paladar melhor. Agora, claro que esses alimentos que você está falando aqui pra gente, não são pra ser consumidos todos os dias, ou deve? Olha, nada deve ser consumido todo dia. Apesar que o que eu acho que poderia ser consumido todo dia é a substituição do arroz branquinho pelos cereais integrais, tá? Tudo que escurece, ganha ferro na preparação. E esse é o arroz preto, tá? Ele ganha muito mais ferro, mais fibras, muito mais minerais de uma maneira geral e até menos gorduras, tá? E esse é o frique. O frique é o trigo primordial. É a primeira planta de trigo que veio antes dos trigos serem transgênicos hoje, é esse frique aqui, o trigo, né? Isso daqui bem integral mesmo. E pra quem vai substituir, então, o arroz branco, ou até mesmo o arroz integral, que já está acostumado a utilizar, por esses tipos de arroz ou de grãos, também combina com feijão ou com outras misturas? Também combina com feijão. O segredo, até que eu até já falei aqui, é a pessoa tostar na panela bem quente antes pra ele abrir a película e a água penetrar no grão e deixar ele macio. Vai cozinhar mais fácil. Porque senão fica aquele grão borrachudo que as pessoas não gostam do paladar. É, e ele ia ficar mais ruim, mais difícil de mastigar. Isso mesmo. Gente, muito legal, adorei conhecer esses alimentos novos. Realmente tem muita coisa interessante pra gente incluir na nossa vida, pra substituir, né? De repente alguma coisa que você coma aí durante a tarde, como um lanche, uma caqueirinha industrializada qualquer. Faz um açaí gostoso como esse, pronto, tá garantindo. Quanta saúde pro organismo, né? Eu tenho uma paciente de 7 anos que ela falou assim, eu falei assim, em vez de comer barra, come uma fruta. Em vez de comer não sei o que lá, come uma castanha. Aí ela falou assim, resumindo, é tudo que Deus fez. Ai, que bonitinha. Ela tem 7 anos e falou isso pra você. Aí eu falei, bom, agora eu cheguei à conclusão que a minha consulta é essa. Resumindo, você come tudo que Deus fez. É melhor. É melhor pro nosso organismo, a natureza também agradece. Muito legal, Amanda. Obrigada pela sua presença aqui mais uma vez, viu? É sempre uma delícia conversar com você e sempre muito saboroso também. Gente, eu adorei essa vitamina. Isso, e depois você come o risoto de arroz negro, que tá divino também. Vou comer. Pode deixar aí que eu vou experimentar tudo. Eu e o Leonzinho, que ele também adora experimentar. Ó, pra você fazer contato com a Amanda, claro que essas dicas ficam muito melhores, pessoalmente, pra você saber exatamente como é que é a sua alimentação, como é que eles podem entrar na sua dieta também. Faz contato com a Amanda. AmandaSRegina, arroba gmail.com. AmandaSRegina, arroba gmail.com.br. Beijo mais uma vez. Obrigada, viu? Até uma próxima. Tchau, tchau, tchau.